Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo. Eu estava lendo uma matéria aqui, pessoal, e resolvi trazer para vocês essa novidade, certo? A novidade é da Magazine Luiza, que está agora alugando eletrodomésticos e eletroeletrônicos, isso mesmo, alugando. Você já foi numa praia, numa chácara, numa casa da piscina, e você precisou de urgência de uma caixa de som para fazer a sua festa. Ou você está jogando seu videogame aí, e de repente chegam os amigos e você quer jogar um contra o outro, aí o futebolzinho ali, um contra o outro, e falta um controle? Pois é, seus problemas acabaram. Agora a Magazine Luiza, ela está alugando esses tipos de eletroeletrônicos e eletrodomésticos aí para vocês, né? Como também, por exemplo, caixa de som, controle para o seu Playstation 5, né? Entre várias outras coisas, aspirador, robô, aquele robô aspirador, tudo isso você vai encontrar para aluguel na Magazine Luiza. Aí, ferramentas, né? Você quer, você está fazendo um serviço aí na sua casa, você não tem todas as ferramentas, martelo, né? Chave de venda, Magazine Luiza agora, ela vai alugar, pessoal. Vou ler a matéria aqui para vocês. Gostaria de deixar, vocês deixassem aí aquele seu like, pessoal. Todo mundo assistindo aí um pouco os likes, né? Às vezes o pessoal esquece mesmo, assiste, dá play e sai do vídeo depois, certo? Não deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, cola comigo aqui, vamos ler essa matéria aí. Então, nessa matéria aqui, pessoal, vocês vão ver quais são alguns dos produtos que estão disponíveis, né? E muito mais informações, vejam. Magalu lança aluguel de produtos como iFryer e controle do PS5. O Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira, dia 31, o Vai e Volta, um site de aluguel de itens de eletrodomésticos, informática, games e muito mais. O serviço permite que o cliente utilize os produtos de forma temporária em um período de no mínimo sete dias e depois devolva. De acordo com a empresa, o modelo de negócios está em fase beta. Por causa disso, o Vai e Volta, por enquanto, só está disponível para usuários de São Paulo, da Flash Chip, Bela Sintra e Paulista da Hose, empresa de moradia por assinatura que fez uma parceria com a Magalu. Precisamos vender soluções e conveniência, não somente produtos. Há produtos que, para alguns consumidores, podem representar desembolso alto e frequência de uso baixo. Cabe a cada consumidor entender se precisa realmente ter a posse de um item ou somente acessá-lo quando necessário. Ponto ou Vinicius, porto, diretor de experiência do cliente da Magalu. Então está aqui mais ou menos o site, o site vai em volta da Magalu. Ele explicou que com o aluguel, o cliente consegue sanar necessidades pontuais de uso de algum produto. O executivo exemplificou que uma pessoa pode alugar uma caixa de ferramentas para montar ou consertar algo. Ou ainda em um acessório de áudio para melhorar a experiência em um filme. O serviço, cujo nome oficial é Locação Spot, pode ser usado em períodos de uma semana, 15 ou 30 dias. Os clientes têm também a opção de alugar produtos de forma recorrente caso eles queiram ficar com o produto por mais tempo. Nesse caso, a cobrança passa a ser automática mês a mês. Com certeza ficará mais caro se você passar de 7 dias, 15 dias, 1 mês, etc. Tá pessoal? Produtos disponíveis. Nessa fase beta, para um público bem pequeno, o Vai e Volta disponibilizará categorias de produtos para aluguel como áudio, eletrodomésticos, eletroportáteis, ferramentas, games e informática. Confira abaixo alguns itens disponíveis para alocação e os preços. Caixa de som JBL Charge Essential. R$15,00 por 7 dias, R$25,00 por 15 dias. R$25,00 por 15 dias, uma caixa de som JBL. Nest Mini 2ª geração. R$10,00 por 7 dias, R$20,00 por 15 dias. Robô aspirador de pó Samsung Power Robot R$20,00 por 7 dias, R$35,00 por 15 dias. Kit ferramentas Esparta 129 peças R$15,00 por 7 dias, R$25,00 por 15 dias. DualSense Playstation 5, R$15,00 por 7 dias e R$30,00 por 15 dias. Micro-ondas Electrolux, R$15,00 por 7 dias e R$30,00 por 15 dias. Então é isso aí pessoal, eu achei barato algumas coisas aqui para aluguel. Muito barato mesmo, por exemplo, caixa de som para você curtir uma praia, uma piscina ou algo assim. Você pode estar alugando R$15,00 por 7 dias ou R$25,00 por 15 dias. Está super barato aí. Para você que não tem R$300,00, R$500,00. Eu não conheço esse essencial aqui, eu não sei qual que é no caso. Mas para quem vai ficar bastante tempo em uma casa de praia ou algo assim, é muito barato. Em vez de você pagar R$500,00, R$800,00, você vai pagar R$15,00 ou R$25,00, dependendo dos dias. Beleza pessoal? Então como vocês viram aqui, o site está para apenas alguns usuários fazerem o teste. Está em fase beta e provavelmente vai sair futuramente. Creio eu que pouco tempo, pelo que eu andei pesquisando, vai sair para todos. Todos terão acesso aí aos aluguéis de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e muito mais aí. E vai ser uma boa para todo mundo. Isso aí é uma novidade, né? Que já era para ter, né? Outras lojas eram já para ter feito isso aí, pensado nisso aí, né? Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E fui!